Olá professor, olá professora, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um momento da nossa formação aqui da diretoria de ensino. É o nosso nono encontro este ano. E nós iremos compartilhar minha tela. A gente espera que todos vocês estejam muito bem. Então vamos lá. Então o que nós faremos hoje, né? Nosso percurso. Apresento a vocês os nossos objetivos, faremos a nossa sensibilização, vamos trabalhar o tema brincar na escola e também alfabetização e educação física e também o agita a galera. Muito bem, então os nossos objetivos serão analisar o brincar na escola, refletir sobre as ações cotidianas na escola que envolvem a alfabetização e reconhecer nas brincadeiras e jogos as oportunidades de aprendizagens individuais e coletivas. Vamos iniciar com a sensibilização desta imagem. Então, Julia era uma criança de sete anos e não conseguia ficar sentada na escola. Ela levantava-se constantemente, distraía-se, voava com os pensamentos e não conseguia realizar as lições. Os seus professores ficavam preocupados, castigavam-na, repreendiam-na, recompensavam-na, mais nada. Julia não sabia ficar sentada e não conseguia ficar atenta. Quando chegava à casa, a mãe também a castigava. A mãe considerava que não podia fazer nada com o comportamento da menina. E assim, Julia não se sentia bem na escola, ou que fosse um lugar, ou melhor, que seria um lugar somente de punição, como também sentia na sua própria casa, como se fossem somente os castigos. Sentia-se humilhada e triste. Sentia que era diferente e distante de todos os aplausos e louvores. Um dia, a mãe de Julia foi chamada para ir à escola. A senhora triste, como quem esperava notícias desagradáveis, levou a menina pela mão e seguiu para a escola, aguardando na sala que lhe fora indicada. Sem a presença da criança, os professores falaram de uma doença, de um distúrbio evidente na menina, de algo que se passava com Julia e que não era normal e que não lhe permitia aprender. Então, durante a entrevista, aparece um antigo professor que conhecia a menina e sua história. Então, solicita a todos os adultos, mãe e colegas, que o seguissem até uma sala, onde tinha deixado Julian sozinha, dizendo-lhe que tivesse paciência, que voltaria num instante. Ele tinha ligado um rádio, velho, com uma música no fundo. Sem que ela se apercebesse que estava sendo observada e, sentindo-se sozinha na sala, imediatamente se levantou e começou a mover-se para cima e para baixo, seguindo-se com os pés e o coração e a música no ar. O velho professor sorriu e, enquanto os colegas e a mãe a olhavam, entre o perplexo, o compassivo, o incrédulo, ele exclama — Vejam, a Julia não está doente, a Julia é uma bailarina! Aconselhou, então, a mãe a matriculá-la numa aula de dança e os colegas disse-lhe que fizessem dançar, né, de vez em quando em suas aulas. Então, a menina foi à sua primeira aula e, quando chegou à casa, só disse à mãe — São todos iguais a mim! Ninguém consegue ficar sentado! Em 1981, depois de uma linda carreira de bailarina, depois de abrir a sua academia de dança, depois de receber reconhecimento internacional pela sua arte, Julian Leine foi a coreógrafa do musical Quetz. Quem escreveu esse texto foi o maestro Marion Nugnes, Nugnes, e ele deixa um final, assim, muito emocionante. Um beijo a todas as crianças diferentes. Desejo que encontrem no seu caminho adultos capazes de acolher, pelo que são e não pelo que os outros pensam que lhe faltam. Então, perante essa sensibilização, nós vamos iniciar mais um dia, mais um momento de trabalho, pensando o quanto, muitas vezes, nós não conseguimos, né, perceber essas diferenças em nossos alunos. E pelas últimas palavras do maestro, a gente percebe o quanto é importante o adulto perceber e fazer essa diferença na vida da criança, né, encaminhar. Muito bem. Então, nós vamos começar com o brincar na escola. Por que o brincar na escola? O que que tem a ver esse tema com a nossa formação de hoje? Onde essa semana, nós estamos intensificando os nossos olhares para a alfabetização. Então, nós já tivemos um momento, né, de formação com os professores coordenadores dos anos finais e também do médio, voltado para a alfabetização. E assim, todas as áreas, todas as disciplinas, essa semana, nós estamos fazendo essa reflexão. Um momento oportuno, que surgiu essa necessidade, né, nas avaliações do MMR pelas escolas, né, então nós estamos atendendo ali uma solicitação que nós detectamos, né, que ela é urgente, mediante esse retorno, então, para poder fazer o acolhimento e também fazer um diagnóstico, né, muito preciso para a gente poder ter ações mais eficazes. Muito bem. A gente parte do brincar na escola. O brincar, a brincadeira, né, ela surgiu também como uma solicitação para a gente poder ter esse olhar. Quão é importante a brincadeira dentro do ambiente, né, escolar? Então, se a gente pensar em definir brincar, é muito complexo. Porque o brincar, ele depende muito dessa disponibilidade, desse querer, dessa entrega de cada um. Então, a gente vai poder pegar ali, né, como uma definição. Seria distrair-se, seria representar papéis fictícios, seria entreter-se, né, com uma atividade qualquer. E a gente percebe que vai muito além, né, que os critérios, né, a seguir, a brincadeira, eles são propostos também, né, há muito tempo, mas tem um aqui que é por Garber, de 1977, que eu entendo que está muito relacionado ao nosso currículo, né. É agradável para aquele que brinca. Não possui objetivos extrínsecos, sendo objetivo intrínseco a busca pela diversão. É espontânea e voluntária. Ela envolve um comprometimento ativo, né, daquele que brinca. Então, para a gente parar para pensar, a brincadeira, ela começa a ser descoberta, digamos assim, né, ou analisada, ou explorada, investigada, há séculos atrás, né, não através da pedagogia, mas sim da psicanálise, onde nós temos ali, né, estudos em que vem trazer que a brincadeira, ela é tão importante, né, ela é tão, assim, essencial para o desenvolvimento do ser humano, porque ela vem trazer descobertas, seguranças, né, relações sociais, e influencia diretamente na aprendizagem da criança. Mas, a princípio, a brincadeira, ela vai ser analisada dentro ali, né, da academia, né, da psicologia, da psicanálise, através da psicanálise. Muito bem, então, a brincadeira, ela é uma experiência flexível e autodirecionada, que serve tanto para as necessidades de uma criança individualmente, como para a sociedade futura na qual ela viverá adulta. Então, nós percebemos que a brincadeira, desde os primeiros, né, meses de vida, nós percebemos que a brincadeira, ela traz para a criança, não só esse, esse entretenimento, mas é a experiência, né, e é através dessa experiência que a criança vai construindo e vai demonstrando ali os seus, né, os seus primeiros desejos, as suas primeiras comunicações, né, com as pessoas. Então, para a gente pensar um pouquinho, né. Então, a brincadeira, né, ela deve atender as necessidades dos alunos no lugar das necessidades e das expectativas dos professores? E aí a gente começa a buscar essas respostas e a gente percebe que tem que ter, é sempre ali um contra, né, o que você tem em foco, qual que é o seu objetivo. Porque a gente percebe que, através dos estudos, a gente vai ter dentro da brincadeira momentos muito importantes e que são levados, né, para a aprendizagem. Até mesmo como muitas estratégias, né, para a criança conseguir evoluir na sua aprendizagem. Muito bem. E aí a gente também tem uma outra reflexão, né, quais são as oportunidades verdadeiras, né, que são oferecidas aos alunos, né, nas experiências de brincadeiras no seu dia a dia. Quando a gente fala de brincadeira, é algo que vai muito além da questão do tempo, não é? Então, principalmente nos anos iniciais, de repente a gente está trabalhando ali, né, como um objeto de conhecimento, até mesmo que a gente tenha aquele tempo limitado da aula. E a gente percebe que a criança, ela tem crianças, assim, que a gente percebe que ela consegue mergulhar mesmo na brincadeira, né, emergir, ela se entrega na brincadeira de uma maneira muito fácil. E tem umas que ainda demoram um pouquinho. Então, a gente tem que sempre estar atento para oferecer essas oportunidades para os alunos para que eles sintam, né, essa segurança nesse ambiente escolar também, né. Então, a brincadeira, ela trata de experimentar e fazer ou alcançar um fim específico? Eu diria que a gente tem que contemplar, né, vamos contemplar. A experiência da criança através da brincadeira é para todos nós, né. Então, se a gente buscar, assim, na nossa memória, a gente vai ter o olhar para o brincar como um objeto de conhecimento muito importante em todas as nossas fases da vida, mas principalmente na infância e na adolescência. Então, vou compartilhar com vocês uma experiência. Quando eu parei para analisar, né, a primeira vez sobre o quão rico é importante a gente se permitir brincar, né, e oferecer isso de uma certa forma para a criança e levar isso para a escola de uma maneira muito séria, porque a gente entende que hoje, com o currículo, nós temos um olhar muito diferenciado, né. Algumas décadas atrás, a gente sabe que a brincadeira, ela era vista na escola como, ah, aquele professor, ele não quer dar aula, ele não prepara a aula, né. E quando, na verdade, a brincadeira, ela é algo muito sério para se trabalhar na escola, né. Não só ali dentro do espaço, né, da nossa quadra ou no espaço da sala de aula, mas como um espaço de aprendizagem que é toda a escola. Então, alguns anos atrás, nós participamos e muitas escolas desenvolveram, né, atividades, né, envolvendo brincadeiras durante o intervalo. Porque o intervalo, ele é um momento muito, muito rico de aprendizagem. Se a gente parar para pensar como era legal a gente, nossa, não via a hora do intervalo, né, a gente falava recreio, né, não vejo a hora do recreio, porque era o momento em que a gente tinha ali contato com pessoas, né, de outras salas e tinha ali algumas brincadeiras que eram oferecidas e que facilitavam ali esse companheirismo, essas identificações, essa alegria, né, esse gasto de energia também, né, então é muito importante. A brincadeira, hoje, ela é vista, né, dentro do espaço escolar, não só apenas como um recurso, né, assim como uma estratégia, mas ela é muito valorizada, porque ela traz uma segurança para a criança muito grande. e esse, por isso que a gente trouxe esse tema hoje, porque nós vamos perceber como é importante a gente ter essa segurança. Então, quando a gente pensa na aprendizagem, a gente tem aqui, dentro da brincadeira, duas perspectivas muito fortes, que é a social e que é a cultural. Então, nós sabemos que cada região, que cada local, que cada tem a sua maneira, né, de expressar essa brincadeira. E quando a gente pensa em muitas décadas atrás, nós percebemos que as brincadeiras eram, muitas eram reprimidas, né, ah, não, isso é coisa só de criança, né, então, e na verdade não é, né, o brincar, ele traz para o desenvolvimento do ser humano algo muito, muito positivo em questão de autoestima, em questão de segurança, de confiança. E isso a gente precisa, né, é um momento em que a gente está descontraído, em que a gente tem as possibilidades, né, de ter, assim, um avanço, né, mesmo que de uma maneira inconsciente, mas que a brincadeira, né, mas que o brincar, ele permite, né. Então, quando a gente pensa no nosso currículo, a gente vai ter lá como objetos de conhecimento, então, a gente tem desde os anos iniciais as brincadeiras, né, jogos da cultura popular que estão presentes ali, a gente começa primeiro no contexto comunitário e depois a gente vai para o contexto regional, né, e depois a gente vai para um espaço maior até chegar uma visão maior, global e do mundo, né. Nós temos ali dentro do nosso currículo muitas possibilidades de apresentar brincadeiras de maneiras muito semelhante à que eles conhecem, momentos de explorar, né, trazer isso para o aluno de uma maneira muito reflexiva e aí a gente vai começar a entender como o brincar, como a brincadeira tem tudo a ver com a aprendizagem e com a alfabetização. E aí a gente percebe que dentro do dos anos iniciais nós temos ali um leque, uma possibilidade maior para explorar as brincadeiras, né, até mesmo os jogos, um pouco menos nos anos finais e um pouco menos no ensino médio. o que não descarta que em todas as fases é importante a criança ter esse momento para brincar. Então, dentro da formação para os professores coordenadores, o núcleo pedagógico essa semana ofereceu detalhadamente sobre as hipóteses, né, de alfabetização e por que isso se torna tão importante neste momento. nós estamos praticamente, né, um pouco mais de um ano e meio com a criança bem distante dessas relações, né, mais próximas e a gente tem que ter um olhar enquanto escola, um olhar de entender, de acolher com muita seriedade para a gente ter esse querer do aluno. né, para ele querer permanecer na escola, para ele ter uma visão sobre as avaliações como um meio. E também nós, professores, né, termos essa condição de preparar ali, né, uma avaliação diagnóstica e depois algumas mediações, intervenções de maneiras coletivas, né, para a gente tentar aí sanar esses nossos índices, né, e o nosso foco que é o aluno. Então, dentro dessa formação, tem aqui, né, uma frase da Emílio Ferreiro, que eu entendo que é muito, muito próprio da educação física, né, parece que a gente está falando da educação física, né, um dos maiores danos que se pode causar a uma criança é levá-la a perder a confiança na sua própria capacidade de pensar. Então, quando a gente observa, né, na educação física, e aí também, né, o texto que eu trouxe para sensibilização, para a gente destacar, o quanto o adulto, ele é fundamental, o quanto ele é importante para a aprendizagem dessa criança, né, por isso que nós adultos, quando a gente tenta, né, levar a criança a perder a confiança na sua própria capacidade de pensar, então, esse é um momento muito para nós, enquanto educadores, fazermos essa reflexão, né, é que nós estamos nesse momento tão difícil, não só para os alunos, mas muito para nós, professores, né, que nós temos essa grande responsabilidade de estar ali o tempo todo, observando e encaminhando, fazendo a mediação da aprendizagem junto aos nossos alunos, mas também a gente tem esse grande prazer, né, e nós temos a certeza que somente nós, enquanto adultos, educadores, é que conseguimos fazer a diferença na vida de cada aluno, e para isso a gente tem que estar de uma certa forma preparados, né, de uma maneira muito coletiva, né, as escolas estão ali trabalhando, né, para que ninguém fique para trás, mas também para que nenhum professor possa ficar para trás, que a gente precisa também, né, desse acolhimento, que é o momento em que nós temos que estar ali com foco na aprendizagem do aluno, né, nessas mediações, nessas preparações de aulas, mas a gente também tem que estar se fortalecendo, né, porque para a gente levar essa confiança para a criança, a gente também não pode perder a confiança, né, a gente também não pode, a gente tem que ser ali otimista, ver as respostas, as possibilidades, né, nas situações difíceis também. Muito bem, então a partir dessa frase da Emílio Ferreira, eu gostaria de destacar, né, o que leva a criança a perder a confiança na sua própria capacidade, né, então a gente faz a reflexão no nosso dia a dia, então até mesmo dentro das nossas aulas de educação física, de repente ali através de uma brincadeira, né, de um jogo, a gente acaba ali deixando algo de uma certa forma não muito clara, que a criança, ela acaba perdendo a confiança, e aí pela experiência de vida, a gente faz a seguinte reflexão, muitas vezes, e eu tenho certeza que a maioria das vezes, né, quase na sua totalidade, quando nós temos uma situação em que leva a criança a perder essa confiança, a gente tem que ter um olhar muito maior, porque nem sempre foi uma fala do professor, ou foi a fala de um amigo, ou uma situação ali, né, de atitude dos amigos, é que a criança perdeu essa confiança, nós, enquanto seres humanos, nós também temos essa questão pessoal, então, eu sempre falo, né, que nem sempre a gente fala as coisas para magoar as pessoas, mas as pessoas, elas estão muito sensíveis para aquilo, né, então, vamos dar um, tentar clarear a minha linha de pensamento, nós temos uma parte do nosso cérebro em que ele comanda, ele acaba nos direcionando, então, por exemplo, olha, aí eu quero comprar, aí eu gosto muito de uma caneta roxa, né, eu gosto de escrever, gosto do lilás, e aí eu quero comprar uma caneta roxa, nossa, parece que em todo lugar que me aparece eu só vejo caneta roxa, aí eu preciso trocar de carro, aí eu preciso de uma determinada marca, determinado modelo, nossa, parece que ao meu redor só tem aquele carro, só tem aquele modelo, e é dessa maneira também que acontece no nosso emocional, mesmo de uma maneira inconsciente, então, de repente, o nosso aluno, né, a nossa criança, ou até mesmo nós, estamos passando por um momento difícil, né, e aí a gente fica muito mais sensível, né, imaginem agora, nesse período pandêmico, então, todos nós estamos muito emocionalmente, né, e até mentalmente, muito, muito abalados, porque todos nós perdemos entes queridos, né, todos nós perdemos amigos, e de uma maneira muito difícil, então, todos nós estamos muito sensíveis, então, de repente, uma palavra ali, a gente fala assim, nossa, tá falando pra mim, né, então, de repente, ali, a gente tá recebendo alguma coisa, que de repente, a gente tá puxando pra gente, não é porque a outra pessoa quer falar aquilo, né, ela quer magoar, ela quer te destratar, né, mas é porque a pessoa, ela já tá ali, é, fragilizada, então, por isso que essa frase da Emília Ferreira, eu entendo que tem muito a ver com educação física, né, que a gente sempre tá observando em que situações que a criança acaba perdendo a confiança, né, em quais são esses momentos, e ali, enquanto professor, enquanto educador, a gente tem que procurar ter um um local, é, pra que a criança não perca essa, essa confiança, né, e a gente vai ver o porquê, olha só esse trecho, que legal, né, aqui a gente tá justificando, né, que de acordo com os resultados, né, da última N2, é que a gente está aqui com um olhar voltado para a alfabetização, a fim de auxiliar os profissionais de toda a rede, né, para os alunos não alfabéticos, e aí a gente pergunta, nossa, mas educação física, né, como que, como que a educação física, como eu, professor de educação física, eu posso estar ali, né, contribuindo para que meu aluno, ele tenha avanços ali mesmo na alfabetização, a gente sabe que o período de alfabetização, ele, ele é pessoal, então, nós vamos depender também, é, desses estímulos, né, é, da escola, de acolhimento, e aí a gente traz uma reflexão, não só para os anos iniciais, mas principalmente para os anos finais, e também para o médio, então, quando a gente pensa ali na linha do construtivismo, a gente percebe que a educação física, de uma certa forma, ela está muito, muito atrelada, né, então, quando a gente vê, olha, o sujeito ativo e protagonista, então, se em nossas aulas a gente permite essa evolução para o aluno, né, a gente vai estar permitindo que ele tenha mais segurança emocionalmente, que ele tenha mais segurança, né, cognitivamente, para se expressar e para ter tomadas de decisões, né, então, caminhando, então, no construtivismo, aí, pela linha do construtivismo, conhecimentos prévios, que é o que a gente sempre faz, né, a aprendizagem é uma ação reflexiva, então, mesmo a brincadeira, mesmo ali nos anos finais, quando a gente traz algum tipo de brincadeira, a gente sempre traz uma reflexão, né, ou uma contribuição do aluno, porque é importante para ele dar sentido e significado, não é? E aí, a gente vai ter esse processo de construção, então, quando a gente fala de processo de construção, a gente também fala da zona de desenvolvimento, né, do nosso, do nosso cérebro, que é aquela distância de desenvolvimento proximal, onde a gente consegue trazer naquele nível, onde que a criança consegue avançar um pouquinho mais, né, como a gente, como se a gente auxiliasse, ele ia subir um degrauzinho, então, por isso que é importante também a criança ter o momento, é claro, né, de brincar, né, com os seus de uma maneira muito, muito livre, mas também a brincadeira dentro do ambiente escolar, onde o professor, ele consegue atingir essa zona de desenvolvimento proximal, onde, através da brincadeira, onde a criança está bem descontraída, ela consegue, de verdade dar esse próximo passo, né, e aí é claro que a gente precisa ter propostas, né, que precisam ser interessantes e motivadoras, por isso que não dá para a gente pensar em algo isoladamente, a gente precisa ter ali um conjunto, a gente precisa pensar juntos e trazer de uma maneira que seja desafiadora, mas ao mesmo tempo que o aluno seja capaz, né, de realizar, ou chegar muito próximo de um bom sucesso, que é para ele não se distanciar, que foi o que a gente conversou já o ano passado, né, nas nossas formações, muitos devem lembrar quando nós conversamos sobre a importância desse acolhimento com o aluno e quando ele chega, quais são as atividades que a gente vai propor para ele, né, lembro que nós estávamos bem de atividades remotas, então era muito difícil, porque às vezes a gente aplicava, indicava uma atividade e ele achava muito difícil e desaparecia, né, sim, então a gente precisa ter esse momento com o aluno para que ele não desista, para que ele entenda que errar, errando é que a gente vai conseguir acertar, que o erro, ele não deve ser castigado, né, ao contrário, ele tem que ser entendido como uma parte ali do processo, né, então, para finalizar aqui, o construtivismo, ele traz o erro que revela, o conhecimento construído, então as hipóteses formuladas, né, e aí a gente vai ver muito bem. Em educação física, o que que a gente pode estar, né, como que nós já trabalhamos, então isso é que é bacana, né, os encaminhamentos possíveis, eles não estão longe, né, para assim, nossa, como que a educação física e alfabetização, como que isso se, está dentro da vida, né, escolar do aluno, está como sempre esteve, a educação física, a gente já trabalha com agrupamentos produtivos, onde nós conseguimos trazer aqueles alunos que têm mais facilidades, com aqueles que têm um pouco mais de dificuldades, mas que eles tenham também ali uma relação social, isso é muito importante, e a partir daí eles começam a ter essa evolução na aprendizagem, e é claro que os trabalhos em equipe, então o trabalho em equipe, ele demanda muito, muito da educação física, né, é, numa própria brincadeira, ou até mesmo dentro de um pequeno jogo, a gente entende que o trabalho da equipe, ele é fundamental, mas para isso ser estruturado, nós precisamos conversar várias vezes com os alunos, senão o que acontece, eles acabam sempre querendo colocar por que ganhou, por que perdeu, por que a brincadeira deu certo, por que a brincadeira não deu certo, querendo colocar culpados, não é? Então o trabalho em equipe, a gente tem que desmistificar essa questão, que não existem culpados, que nós vamos fazer um trabalho em equipe, e que cada um vai ter a sua contribuição, e que a gente fez, e que a gente tem espaço para melhorar, né, e aí a gente vai ter as brincadeiras de jogos, né, o que são possíveis, né, de sucesso para cada turma, então não deixar de ter esse momento, né, principalmente nos finais das nossas aulas, nós estamos bem limitados ainda, não podemos, né, ter jogos, mas nós podemos propiciar ali alguns momentos, né, que eu sempre falo, a gente deixa com aquele gostinho de quero mais, ai, não deu tempo, né, a gente fez isso, mas aí a gente retoma, né, aquele gostinho de quero mais, onde a turma, ela consegue ter sucesso, né, e fica com aquela perspectiva de que quer aprender mais, de que quer vivenciar novamente, então isso é muito bom, e também o que nós estamos trazendo, né, de uma forma mais direcionada desde o ano passado, que são as competências socioemocionais, como elas têm contribuído, né, dentro, né, das nossas aulas, sem deixar de ter um olhar muito atento à aprendizagem dos alunos, muito bem, então dentro da linha do construtivismo também, a gente vai ter aqui, né, conhecer os estudantes, né, o histórico, as motivações, as paixões, então, esse espaço a passo, de verdade, nós temos, parece que nós estamos falando de educação física, né, que a gente procura sempre conhecer o aluno, saber quais são as suas expectativas, né, o que que ele, né, esse potencial, geralmente, né, nós temos ali, né, um olho, né, mais clínico, né, para ter, para perceber o potencial desse aluno, e aí eu faço um parênteses, né, quantos de nós, né, já não percebemos ali um potencial em alunos em que muitas vezes outros professores acabam vendo como a Julian, lembra lá da sensibilização, aquele aluno que não consegue ficar sentado, é aquele aluno que, que é inquieto, aquele aluno que não consegue aprender, então, muitas vezes, esse aluno, a educação física a gente consegue é trazer muito perto, porque a gente consegue descobrir, despertar, né, nele algum potencial, então, é esse, essa mediação que a gente tem que trazer com o aluno, quando o aluno descobre, quando o aluno está perto de nós, aí é o momento também para a gente entender como que está a aprendizagem desse aluno, né, e a gente tem, a gente sabe que a gente tem alguns alunos, né, que estão, que não finalizaram a sua alfabetização, mesmo estando no, nos anos finais, tá, e alguns casos até no médio, então, nós, enquanto professores de educação física, nós podemos ali, é, conseguir, né, fazer isso, não que nós vamos alfabetizar, mas nós vamos fazer a nossa parte como educação física, vamos levantar a autoestima desse aluno, levar ele a ter a confiança, porque só tendo a confiança que ele vai, acreditar que ele pode realmente aprender, né, então a gente tem que ali, ó, acolhê-los com afeto, recebê-los, conversar, interessar-se por eles, isso nós fazemos, né, isso a educação física sempre fez, né, colocá-los sempre próximo ao professor, e, então, essa é uma estratégia nossa, né, quantos de nós temos aqueles alunos que realmente, né, tem um comportamento, muitas vezes, até que agressivos, alguns até mesmo nos anos iniciais, e que a gente acaba fazendo ele ali, né, como nosso ajudante, nosso auxiliar, e isso tem ajudado muito, né, porque ali pertinho de nós, muitas vezes, ele consegue se concentrar mais, ele se sente valorizado, ele se sente respeitado também pelo grupo, e aí a gente consegue trazer novamente essa confiança para o aluno, e a partir daí ele começa a ter, né, essa segurança para aprender. Então, favorecer um ambiente alfabetizador, e a gente sabe que isso é muito importante, e a gente tem uma dificuldade grande nos anos finais, né, porque toda alfabetização, muitas vezes, ela, o processo, né, muitas vezes, eles acabam achando que eles ficam sendo ridicularizados, né, se tiver, de repente, uma lista, né, um banco de dados para eles poderem buscar, então, isso tem que ser feito de uma forma criativa, de uma forma que eles aceitem também, pela própria faixa etária, porque a gente vai perceber que o processo da alfabetização, ele vai ser o mesmo, independe se a criança, ela tem lá seus cinco anos, seis anos, ou se ela tem lá seus treze, quatorze anos, ou até mesmo, né, se ela já está lá na EJA, o processo, ele deve ser o mesmo, o que nós temos que fazer é trazer o contexto para aquela faixa etária, para que se torne realmente interessante, motivador, desafiador para quem está ali precisando concluir a etapa da alfabetização, tá, e a partir de onde eles estão, né, do que é significativo, né, e do que eles conhecem, então isso em educação física a gente sempre, né, já há mais de décadas a gente sempre traz isso, então para eles terem essa consciência de onde, qual é esse conhecimento, qual vai ser o próximo passo e o que existe, o que é possível para eles poderem realmente avançar, né, e oferecer atividades compatíveis, né, com o nível de aprendizagem dos estudantes. Parece que a gente está falando de educação física, né, formar duplas produtivas de acordo com a intencionalidade, a leitura diária realizada pelo professor, muito importante a gente combinar isso, né, no ensino, nos anos finais, a gente sabe que até mesmo para muitos professores fazer uma leitura não é fácil, né, então de repente escolher dali um pequeno texto também, então vamos combinar, né, um dia da semana, né, então, por exemplo, naquela sala educação física ler, aí no outro dia arte ler, história, geografia, mas é importante para o aluno, para todos os alunos, né, ouvir também, isso é muito importante durante essa fase, né, e de repente eles mesmos começam, né, a se prontificar a ler, então isso é muito bacana, mas tem que ser algo muito de confiança, porque, como nós, né, falar assim, olha, tá aqui o texto, leia em público, é muito difícil, né, não é fácil, é um processo de construção, então a gente tem que ir criando confiança, né, primeiro entre os professores, depois a gente vai expandindo aí até chegar aos nossos alunos, né, então atividades de escrita coletiva, né, e outros, né, e de outras formas, né, que são sugeridas, né, lá no documento, então isso, educação física a gente faz bastante, né, porque até mesmo a gente sempre trabalha com pequenos grupos, onde aqueles que têm muitas vezes dificuldades, né, de se expressar da maneira escrita, ele consegue fazer sua contribuição, então isso é muito importante, e aí a gente entra num campo muito importante, que é a avaliação desses estudantes nas salas regulares, né, então é importante a gente aplicar a avaliação, mesmo que seja, né, pra diagnosticar, tem que ser alguém que tenha essa, esse conhecimento da alfabetização, a gente sabe que o processo não tem como, assim, fugir muito, mas a gente vai ajudar de que forma? Incentivando o aluno, né, conversando, mostrando pra ele que estamos todos juntos, né, e que é importante ele avançar, ele avançar, então a educação física tem esse papel, é claro que quem vai estar fazendo esses encaminhamentos, a gente pode identificar, com certeza, ver o aluno que tem lá a dificuldade, e o que que a gente pode estar fazendo pra que ele avance, né, fazer negociações possíveis, que são os consensos, né, flexibilizar, né, não deixar nenhum aluno pra trás, né, e se, e se a escola tem, né, o segmento dos anos iniciais, aí fica melhor ainda, né, que a gente consegue fazer uma parceria com mais segurança. E aí tem todo ali, né, umas dicas, né, o material a ser realizado, nós temos um material muito rico, né, que está todo disponível lá na Sedu, que a gente tem também todo o material ali no nosso espaço da diretoria de ensino, temos muitas possibilidades, os professores coordenadores, né, essa semana eles se apropriaram bem detalhadamente do processo da, da alfabetização, e aí a gente pensa, né, como fazer o aluno avançar. Então, pra isso é importante que todos nós tenhamos claro que esse processo, ele tem as suas etapas, né, os seus níveis, e que, de uma certa forma, a gente tem que ter isso um pouquinho mais claro enquanto educador, né, mas também, assim, se a gente tiver dúvida, por isso que eu falei, a gente não vai estar sozinho, de repente a gente deu uma atividade por escrita e o aluno trouxe, né, uma escrita em que a gente, nossa, a princípio a gente não entende, nossa, esse aluno não sabe nada, então a gente vai ter que pensar nessa nossa frase, né, será que ele realmente não sabe nada? Então, quando a gente começa a analisar, e essa semana vocês vão ter, né, oportunidade também na TPC da escola, terem acesso, e também está lá, né, na nossa, no nosso espaço, na diretoria de ensino, para quem ainda não teve esse acesso, é perceber de que o aluno sabe, nós é que precisamos entender o que que ele sabe, né, e a partir daí, para que ele tenha ações, né, que realmente precisam, e umas intervenções precisas, para que eles consigam avançar ali no processo da alfabetização, tá? Deixei aqui esse material, até mesmo porque eu acredito que o pessoal dos anos iniciais já tem muita propriedade, né, nas ATPCs, de todos esses anos, já conhecem um pouquinho mais, mas que a gente precisa, todos nós, né, nos familiarizarmos com as etapas, para que a gente realmente consiga ter um olhar de acolhimento para esse aluno, né, e também para nós mesmos, né, de ter, assim, alguns cuidados, né, não sabe nada, não, sabe, alguma coisa ele sabe, a gente precisa conhecer, a gente precisa aprender, saber o que ele sabe, para a partir daí ter, realmente, né, uma intervenção precisa, e quem tem essas intervenções precisas geralmente é o pessoal que alfabetiza, né, são os professores polivalentes, então, se as escolas têm aí o pessoal de anos iniciais, vai ser de grande ajuda, se não tem, a gente vai correr atrás, tá, núcleo pedagógico está disponível para ajudar a todos, tá bom? Então, a gente tem aqui a sistematização de quatro princípios, que a gente entende que é para o processo da alfabetização, da Thelma Weiss, mas que também cabe para todos nós, né, que os estudantes, eles precisam pôr em jogo tudo o que sabem e pensam sobre o conteúdo em torno do qual o professor organizou a tarefa, então, esse é um grande desafio para todos nós, né, é preparar essas tarefas para que o aluno realmente consiga colocar em jogo, né, então, os estudantes têm problemas de resolver e decisões a tomar em função do que se propõe a produzir, muito bem, então, se a gente tem esse momento, né, de resolver, de tomada de decisões, então, como que a educação física lá auxilia? Justamente, através das brincadeiras, dos jogos, das nossas aulas, é dando esse empoderamento para o aluno, né, para que ele não tenha medo, né, de jogar tudo, para que ele não tenha medo de realmente falar aquilo que ele acha que é, né, de resolver da maneira como ele pensa que tem que ser resolvido e a partir daí a gente conseguir fazer com que esse aluno avance, né, então, a organização da tarefa, ela garante a máxima circulação de informação possível entre os estudantes, por isso que as situações propostas, elas devem prever o intercâmbio, a interação entre eles, e aí a gente percebe, mais uma vez, como é importante nós estarmos na mesma sintonia, né, todos nós que estudamos aulas, né, para aquela determinada turma, é importante a gente ser conhecedor disso, a partir daí, para a gente conseguir organizar ações que realmente a gente consiga trazer esse aluno de uma maneira mais inteira, né, para a aprendizagem, para o o nosso foco ali da do ano em que ele está, né, e o conteúdo trabalhado, ele mantém suas características e objetos sociocultural real, sem se transformar em objeto escolar, vazio de significado e social, então, isso a educação física sempre trouxe, né, a gente vai falando há décadas, olha, as nossas aulas o aluno precisa entender, ele precisa dar sentido e significado, se não, simplesmente fica vazio, e aí a gente tem, né, muitas experiências, né, quando a gente tem essa questão, a gente sabe que o aluno, ele se entrega, né, opa, tá, muito bem, então ali a gente tem, né, que a educação física, ela traz, né, como, ela auxilia, como ela vai auxiliar na educação, na alfabetização, ela vai estar proporcionando o bem-estar, né, a equidade, então, na equidade a gente tem que lembrar que não é oferecer para todos exatamente, igualmente, né, mas é você dar a oferecer aquilo que o aluno precisa, uns vão precisar de mais, outros de menos, outros de um pouco menos, mas todos vão precisar, então, enquanto professor, a gente tem que oferecer, enquanto escola, né, oferecer essa equidade, e também estar sempre pensando na aprendizagem, lembrando dessa, da zona de desenvolvimento proximal, né, se essa atividade, ela está sendo, né, possibilitada para que o aluno avance, né, um passinho para frente, né, que ele suba um degrauzinho, se é um desafio mesmo, né, sempre estar atento a isso. O empoderamento, que aí a educação física, ela tem essa possibilidade, né, no ganhar, no perder, o quanto, né, nós vamos, né, tendo essas certezas, né, isso é muito importante para a alfabetização. A autoconfiança, né, isso é fundamental para tomadas de decisões. Se a gente parar para pensar, a educação física, ela vai subsidiar o aluno, de uma certa forma, para que ele consiga realmente vencer essa etapa, mas nós também temos aqueles alunos que eles não conseguem, então, de repente, tem ali, precisa ser feito um diagnóstico, precisa ser avaliado de uma maneira, né, um pouco mais detalhada, e aí a gente tem a equipe da educação especial, que pode e deve, né, estar sempre aí nos auxiliando, então, quando a gente percebe que realmente foge ali, né, do que a gente consegue, então, a gente busca ajuda, né, e aí a gente tem a Alexandra lá na diretoria, a nossa PCNP de educação especial, que está sempre ali pronta para nos atender, tá bom? e para finalizar a nossa formação, é agosto, chegando o final de agosto, e nós temos o nosso Agita Galera, e o Agita Galera, esse ano, ele traz um novo olhar, né, até mesmo por conta desse processo de transformação, porque eu acredito que foi muito transformador para todos nós, passada, né, estamos, né, passando por esse período pandêmico, então, o Agita Galera, ele traz um novo olhar, né, não só para a atividade física, os benefícios da atividade física, que nós bem sabemos, mas também para um cuidado, né, sobre a nossa alimentação, sobre o meio ambiente, então, ele traz, né, todo ali, um caminhar, né, da evolução, e aí a gente tem essa proposta para esse ano, então, nós temos algumas atividades, para estar reutilizando, né, o material de reciclagem, temos algumas possibilidades de jogos, né, que a gente entende que cabem bem para os anos iniciais, e que precisam ser adaptados ali, talvez, né, para os anos finais, mas que são boas orientações e boas possibilidades, e é claro que o que a gente mais precisa é divulgar nas redes sociais, não é isso? O que a gente faz de bom, o que as crianças têm ali para apresentar de êxito, para a gente poder realmente valorizar através dos cliques, né, através das curtidas, para que todos, né, tenham esse acesso, certo? as referências, né, do material pesquisado, da nossa reflexão de hoje, e é claro que o meu agradecimento, né, agradecimento a todos vocês, professores, né, presentes mesmo, de uma maneira remota, pela dedicação e determinação de cada um em fazer seu melhor, né, nesse período pandêmico, e somente agradecer. Então, bom trabalho a todos e até a próxima. e aí Tchau.